A bola já vai rolar, o Atlético como favorito nesse jogo contra o Tijuana. O Arthur Patricio Pollick tá autorizando o início do jogo e vamos lá! Bola rolando, você curtindo da Globo Atlético e Tijuana. E o primeiro ataque da equipe mexicana com o Riascos. Tenta entrar na área, bate de pé esquerdo e espalma o goleiro Vitor! Trabalha primeiro, o goleiro do Atlético é escanteio. O time do Tijuana é time perigoso. Bola tocada na frente pro Moreno, aí o Tardelli. O Atlético busca o primeiro ataque, a batida forte, a defesa do Salcedo. Volta praticamente todo mundo do time do Atlético. Só o Ronaldinho que tá ali no meio campo pra tentar puxar um contra-ataque. Arce na bola. Vem a cobrança, a bola na direção da área e toque de cabeça! Não valeu, não valeu. O Bandeirinha marca o impedimento. Olha a posição dos jogadores do Tijuana dentro da área, depois da cobrança do Arce. Tem o Gandolfi um pouco mais à frente. É ele quem vai pra bola. Tardelli mata no peito, põe no chão, vai pra cima, joga pra área. Bernard tenta de cabeça, vai atrasar a bola o Ronaldinho. Tenta botar pressão de novo o Atlético. Ronaldinho na área, pro Bernard vai bater de fora. Busca o canto e a bola sai. Globo, a gente se liga em você. A jogada na direita, fica no chão, reclamando, alegando que foi derrubado o Ronaldinho. A jogada prossegue. E olha o contra-ataque perigoso do Tijuana. Com o Nunes, chega na direita, faz o cruzamento. Riascos bateu! Gol! É do Tijuana! Riascos, na marca de 25 minutos. Riascos, num contra-ataque mortal do Tijuana. Olha o cruzamento do Nunes, como o Riascos pegou. De primeira, a bola quicou e foi morrer no canto do goleiro Vitor. O Tijuana pula na frente. Riascos, o goleador, chega ao terceiro gol dele na Libertadores. Fez um gol no primeiro jogo e agora marca também na segunda partida. Um para o Tijuana, zero para o Atlético no estádio Independência. É o que está tentando fazer agora o Ju. Toca para o Marcos Rocha. Tardelli. Bola rasteira para o Marcos Rocha na área. Levou para o pé direito. Bateu! Salcedo manda pela linha de fundo. O Espreio Átrio marca a posição da barreira. Vai ficar de olho. Ronaldinho toma três passos. Vai para a bola o Gaúcho. A expectativa. Ronaldinho na bola por cima do gol. Bola passou por cima do travessão na cobrança do Gaúcho. Por outro ângulo. A câmera colocada do outro lado. Passou muito perto, hein? Veja só. Ficou torcendo o goleiro Salcedo. Estava na jogada, mas ela saiu. Globo, a gente se liga em você. Ronaldinho vai para a cobrança da falta. De Juana vai vencendo por 1 a 0. Gol do Riascos. Lá vai o Ronaldinho. Botando o Cuva na bola, mandando para a área. Reve. Gol! Gol do Atlético! E é de Reve. Na marca de 40 minutos, depois de muita pressão, Ronaldinho manda para a área e o capitão Reve manda para o gol. Vai ser papai de novo o Reve. E está fazendo a alegria de todos os papais, todos os filhos, toda a família atleticana. Olha lá o Reve. A bola passa por todo mundo. Ele com o pé direito manda para o gol. 1 para o Atlético. 1 para o Tijuana. Tudo igual. O Galo ainda no primeiro tempo chega ao empate. É o resultado que o Atlético precisa para chegar à semifinal. Rijarli soltou o Tardelli. O Atlético tenta aproveitar a pressão. Agora busca o gol da virada. Tardelli crujou dentro da área. Levou a bola para o pé canhoto. Tardelli emendou. Soltou o goleiro Salcedo. A bola vai saindo. É escanteio. É escanteio. O Atlético chegou de novo. Do jogo para o Tardelli, que pegou de primeira. A bola veio quicando. Difícil. O goleiro Salcedo já ia se enrolando. E acabou cedendo o escanteio. Olha que o Atlético perdia por 2 a 0. Empatou por 2 a 2 no primeiro jogo. E apita pela última vez no primeiro tempo. O primeiro tempo quente. Patrício Pollack do Chile. Põe ponto final na primeira metade do jogo. 1 para o Atlético. 1 para o Tijuana. Ele passa o esquema para o 4-4-2. E a bola já está rolando para o segundo tempo. Fidel Martínez, número 11. Vamos lá para mais 45 minutos de jogo. Marcos Rocha. Leandro Donizete de cabeça para o Bernard. E esperto já girou para o Marcos Rocha na direita. Tenta driblar. Chegou ali de fundo. Grande jogada. Vem o cruzamento. O Jô de cabeça. Quase, quase a bola sobrou para o Tardelli. Olha lá o lance. O cruzamento para a área. Como chegou o Jô. Tem um tapinha na bola. O goleiro Salcedo. E o Charleston fica lá atrás. Toca a bola para o Martínez. Condição legal. Saiu o Vitor. Deu um pico na bola. E depois deu também uma bronca no assistente. Ele queria impedimento do Martínez. O Charleston dá condição. O Charleston vai levantar a mão, pedindo impedimento, reclamando para o assistente. Esquece de marcar. Ele dava condição. Esse resultado já serve. Mas um gol deixa tudo mais fácil. Marcos Rocha bateu de fora a bola rasteira. As mãos do goleiro Salcedo. Marcos Rocha. Aí o Luan está marcado. A bola então é com o Ronaldinho. Deixa passar para o Jô. Para o Ronaldinho. Ainda o Jô pressionado. Tenta girar. Outra vez o Atlético tenta chegar. Defesa muito fechada. Jô de fora da área. Por cima do gol do goleiro Salcedo. Agora o Jô conseguiu abrir ali um mínimo espaço para arriscar de fora da área. Com o pé canhoto e a bola subiu. Globo, a gente se liga em você. Eu também. No primeiro momento aqui de cima me pareceu o último toque do zagueiro. Mas como você frisou bem, o Tardel nem reclamou. Martínez tem dois contra um. Olha o Martínez na frente. Saiu o Vitor. Vitor faz a defesa no chute do Paceno. Impressionante o que fez agora o Vitor. O Hever e o Richarlison se jogaram. E deixaram dois contra um lá atrás. O Vitor fez um milagre. Leandro Donizete. Jogo totalmente aberto. Leandro Donizete de fora. Pela linha de fundo. Foi carregando. Foi carregando. E olha o Vitor. Na frente dele. O Paceno. E a bola explodiu no Vitor. Tinha só o Leonardo Silva marcando dois. E o Vitor foi lá para fechar o espaço. Fechar o ângulo na defesa mais importante dele até agora na Libertadores. Defesa que pode valer a Libertadores. Pode valer a classificação. E a continuidade do caminho do Atlético na Libertadores. Sensacional, Vitor. Na bola parada, o Arce. Leonardo Silva está na cola do Gandolfo. Capitão da equipe do Tijuana ali com o número três. Preocupação também com o Riascos. Bola por cima. Vitor. Olha lá. Foi chegando na direção do gol. O pontinho do dedo. Vitor anda pela linha de fundo. Olha que cobrança do Arce. A direção do gol. O torcedor do Atlético fica mais calado. Preocupado na independência. Vem a bola subindo. Desvio de cabeça. Passou pelo Riascos. Passou pelo Martínez e foi embora. Olha aí. O desvio de cabeça. O Martínez esticou. Esticou a perna direita. Mas a bola foi embora. É o Arce mesmo. Sozinho na bola. Toma pouca distância. Arce na cobrança. No travessão. Bola no travessão. O travessão salva o Atlético. A bola foi caindo, caindo. O Vitor tentou chegar. Mas já tinha passado pelo Vitor. A bola beliscou o travessão e foi embora. Entra o Tardelli na área. Recebeu na frente do goleiro. Brigou. Jô bateu. Tá valendo. Vai embora o Ronaldinho. E o Arthur marca para a lins. São o bate-boca. O que o Arthur marcou na disputa do lance, Marcio? Olha aí no detalhe. O arco explodiu no rosto ali do Salcedo. Nada. Não há que se marcar nada. Ele tomou a bolada no rosto. E não ficou desacordado. Não caiu. Ele voltou para disputar o lance inteiro. Mas ele marcou o perigo de gol ali. Porque não houve nada. Regerano. Tentou o toque de primeira. Luan. Olha o Ronaldinho recebendo. Olha o Ronaldinho. E o Luan já passou na direita. O Alexandro está na esquerda. Ronaldinho vai escolher quem? Escolheu o Luan na área. Bateu. Defesa do Salcedo na batida do Luan. Não bateu com muita força. Olha aí o Ronaldinho para o Luan. Defendeu com a mão direita o goleiro Salcedo. O placar agregado está 3x3. Já estamos nos acréscimos. Olha a bola para o Marques. Leonardo Silva na briga pela bola. Ela fica com o Vitor. Está marcando o pênalti. Patrício Pollick está marcando o pênalti. E mostra o cartão amarelo para o Leonardo Silva. Aos 46 do segundo tempo. Pênalti para o Tijuana. Você vai ver o lance novo. A bola quica na frente do Leonardo Silva. E aí? Foi pênalti ou não foi? Por outro ângulo. Leonardo Silva e Aguilar. E agora? A câmera por trás. Ele pega, Rogério. Você vê com a perna direita. O Leonardo Silva está olhando a bola para disputar a bola. E chuta a perna direita do jogador ali do Tijuana. Houve o pênalti. Isso o hábito marcou. Ele teria que dar o cartão vermelho. Com a oportunidade clara, ele manifesta de gol. Ele opta pelo amarelo. Mas houve. Olha o drama do torcedor do Atlético. Não acredita o torcedor do Atlético. Está ameaçada a classificação do Atlético. Pênalti. Já temos quarenta e sete minutos. Parte da torcida protesta contra a arbitragem. Parte da torcida está simplesmente abalada. O Atlético está dependendo agora do Vitor. Nunca dependeu tanto do Vitor nesta Libertadores. Quem deve bater deve ser o Riascos. Ele que está com a bola. O Hever reclama com a arbitragem. O Arthur tira todo mundo da área. A expectativa é enorme. É um drama para o Kuka, para o torcedor do Atlético, para o time do Atlético. Riascos é quem vai para a bola. Riascos é quem vai para a bola. É Riascos contra o Vitor. A missão do Vitor é difícil. Se defender, garante a classificação. Riascos dá bola. Lá vai o Tijuana. Lá vai o Riascos. Correu, bateu. Vitor! Vitor! Vitor sensacional! Salva o Atlético no Independência. E Assos bateu no meio do gol. Vitor defendeu com o pé esquerdo. Inacreditável! Nos acréscimos. Que drama! Que drama no Independência. Bola para a área. Drama que continua. A bola está pingando. Tenta tirar o Leonardo Silva. A batida de fora. Estourou no Josué. Marques, pressionado. Vem a bola por cima. Tira o Hever. Agora o Atlético inteiro na defesa. O torcedor que estava calado, angustiado. Agora volta a vibrar e vibra intensamente. Ronaldinho no contra-ataque. Brigou pela bola. Briga com um, com dois. Vamos entrando no minuto final. Vitor numa defesa esplêndida, espantosa. Salva o Atlético. E o Arturo termina o jogo. O Atlético é semifinalista da Libertadores. Que drama! Que história! Olha aí o lance do jogo. Que definiu a classificação. Riascos tocou no meio, esperando o Vitor cair. E com o pé esquerdo, o Vitor justificou a contratação. A torcida grita o nome dele. Que história, hein? Que jogo! Torcida do Atlético enlouquecida no estádio Independência. O Atlético está classificado. O Atlético segue em frente. Segue invicto no novo Independência. E o mais importante. É o representante brasileiro na fase semifinal da Libertadores. Fique agora com o Jornal da Globo. Grande abraço. E parabéns pro Atlético. Parabéns pro Atlético do Vitor. Herói do jogo. Globo, a gente se liga em você. Tchau, tchau, tchau.